Passa, olha só, quer ver? Um minuto, sem som. Aí agora, agora eu vou meter, eu vou meter o quê? Eu vou meter a boca num boquete e não vou parar. E vou chupar, eu vou chupar. E pode até querer, eu vou te dizer, eu vou te mamar. E vai ser agora que beber. Bota aqui, não vou parar. Vai ser sem preservativo, porque eu gosto é assim. Com preservativo todo mundo bota, vai se fuder comigo até as bolas.